Olá pessoal, eu sou a Márcia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Camargo Comércio Sem Culpa. Eu falo que é um vídeo, vai ser um vídeo com uma receita, mas é um vídeo também informativo. Vou estar falando para vocês um pouco das propriedades que são muitas da Jorubeba. A Jorubeba é um fruto, essas bolinhas verdes aqui, muito conhecida no Nordeste, porque lá no Nordeste eles usam muito. Tem até aquela Jorubeba Leão do Norte, que é antiga, e no Nordeste eles fazem bastante bebidas com a Jorubeba. E ela é espetacular. Então quando a gente fala de fígado, a primeira coisa que lembra é o boldo ou a Jorubeba. Lá no Norte eles lembram muito da Jorubeba, e realmente pessoal, a Jorubeba faz muito bem para o fígado. E não veio mais Jorubeba. E meu irmão conseguiu uma mudinha e plantou. Ela pega muito fácil, né? Aí ele falou, olha, tem bastante Jorubeba se você quiser vir pegar. Aí eu fui essa semana lá e ele cortou bastante galho, né? Poldou ela bem, e eu trouxe a Jorubeba aí para fazer. E todo ano eu pego um pouquinho, né? Todo ano não, ano passado e esse ano, né? Porque ela é até difícil de achar. Então vamos falar um pouco das propriedades da Jorubeba, né? Que são muitas propriedades. A Jorubeba, pessoal, realmente ela faz muito bem para o fígado, né? Ela atua mesmo aí na toda parte do cuidado, do trato com o fígado aí, né? A Jorubeba, ela ajuda a eliminar gordura, pessoal que está com gordura no fígado. Mas pessoal que está fazendo tratamento de hepatite aí, pessoal, a Jorubeba, ela auxilia muito. E essas pessoas que consomem remédio, principalmente remédio controlado. Pessoas que tomam remédio controlado, né? Que vai tudo para o fígado, né? Toda toxina do remédio vai para o fígado. E a pessoa apresenta aquela pele amarelada, né? Fala que tá, que é igual a quetirícia que se fala, né? Que isso não só dá em criança. E adulto também, quando a pessoa consome muito remédio, esses remédios controlados, a pessoa fica com aquela pele amarelada. A Jorubeba, ela ajuda nesse trato. Ela trata o fígado, né? Ela cuida do fígado, então ela elimina as toxinas do fígado, né? Aquela carga de remédio que tem, ela ajuda a eliminar. Então, ela é espetacular aí para o fígado. Mas ela não só faz bem para o fígado. Tem estudos comprovados aí que fazem o tratamento do coração em todo sentido, né? Tratamento cardiovascular aí, né? Ela tanto ajuda no processo do coração como nas artérias aí. Ela ajuda. A Jorubeba, ela baixa a pressão. Então, o pessoal que tem problema de pressão baixa, não é conciliável tomar o chá dela porque, né, ela baixa a pressão. Mas ela, para quem tem pressão alta, pessoal, dá até para ter tratamento com ela que ela controla a pressão. Aí o pessoal que tem problema de pressão alta, ela controla a pressão porque ela baixa a pressão. Ela faz bem para o estômago, né? No trato digestivo aí, né? Ela faz bem no aparelho digestivo aí. Porque o que ela faz? Ela faz com que aquele suco gástrico... Tem pessoas que criam muito aquele suco gástrico, né? No estômago. Tem pessoas que têm muita azia porque ela produz muito suco gástrico e ela ajuda a diminuir essa produção do suco gástrico do estômago. Por isso que fala que ela ajuda na digestão. Ela faz bem para quem tem broquite. Ela ajuda nas veias respiratórias. A Jurobeba, ela tem um componente que ela faz bem para pessoas que têm diabetes, pessoal. Ela ajuda a eliminar o processo de açúcar do sangue. Porque o diabetes segura, né? O diabetes... É o pâncreas, né? O diabetes não trabalha direito. E ela... Ela auxilia aí. Para quem tem diabetes, ela ajuda nesse sentido aí. Pessoal, a Jurobeba tem várias, né? Ela tem várias propriedades aí. Ela... Para pessoas que têm problema com corte porque ela é cicatrizante. Ela é depurativa. Ela ajuda a limpar o sangue. E ela, pessoal, ela é... Ela tem poderes anti-inflamatórios. Então, você... Ela cuida... Ela cuida do corpo. É uma sementinha aí, uma frutinha aí. O chá dela que você tomando aí, ela cuida do corpo. Só que tem restrições. Tem restrições? Tem. Toda planta medicinal, pessoal, Ela tem uma certa carga aí de toxina. E a Jurobeba tem uma carga até alta. Então, quando você vai administrar, como que você toma? Para fazer um litro dela, você usa uma colher de sopa, de folha seca da Jurobeba. Então, eu acredito que duas, três folhas de Jurobeba, quando seca, né? E a gente sabe que diminui bastante. É um... Dá uma colher de sopa dela cheia para um litro de água. E para você também estar fazendo, você pode estar usando fruto, né? Fervendo fruto aí, na água, e estar tomando. E dá para se tomar também da raiz dela, né? Então, desses componentes também tem na raiz da Jurobeba, né? A Jurobeba é espetacular, pessoal. Ela é muito... Em casa, a gente sempre consumiu, né? Meu pai tinha o hábito de fazer para nós. Sempre fez conserva em casa e a gente consumiu muito. E como se faz a conserva? Você ferve ela. Ferve ela... Você cozinha. Na verdade, você não ferve. Você cozinha ela bastante, né? Então, a gente elimina nesse processo de cozimento as toxinas... Boa parte das toxinas dela. Boa parte mesmo. Bastante das toxinas dela. Então, você pode estar comendo ela. E você vai pôr na conserva. E você pode estar comendo ela aí com comida. E ela também, a Jurobeba, pessoal, lá no Nordeste, a gente faz tônico com ela porque ela abre o apetite. Então, o pessoal lá faz tônico e dá até para a criança. Eu falo assim, eu não aconselho. A gente pode estar administrando para a criança. A criança acima de 8, 9 anos. Porque se a criança tiver algum... Apresentar algum sintoma, a criança sabe falar, né mãe? Ah, tá com isso, tá com aquilo. Mas pode estar comendo sim. Agora, o que não pode estar... Tem que ter o cuidado que a gente tem que ter na administração da Jurobeba. De tomar o chá. Quem não pode estar tomando o chá da Jurobeba não é indicado para a mulher grávida, né? Por conta do... Ela atrapalha aí, né? No... Como que fala? No crescimento aí do feto, né? Dizem que tem casos que ela se torna até abortiva. Então, para a mulher grávida não é aconselhável estar comendo, tomando o chá dela. E não é aconselhável para a mulher que está amamentando, né? Que está amamentando. E pessoas que têm quadros de pressão baixa não é aconselhável tomar o chá da Jurobeba. Não é aconselhável. Mas, quanto ao resto, né? Que a gente fala, né? Está com problema. Pessoas que bebem. Que têm problema de fígado aí. Pessoas que bebem, acordam aqui. Sabe, olha aí. O fígado está atacando. Pessoal, faz o tratamento com ela. Não se faz um tratamento prolongado. Pode estar tomando todo dia. Mas, a pessoa que está com uma crise, que está tendo tratamento de hepatite aí, está fazendo uma crise assim, você pode estar diminuindo até uns 10, 12 dias o chá dela. Três xícaras por dia do chá dela. E que ela auxilia bastante, ajuda bastante aí. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço. Eu vou fazer um extrato. Porque é muita. Você está vendo que é muita, né? É Jurobeba. Eu vou contar uma história para vocês de uma mulher, uma colega minha. A mãe dela, ela é japonesa. A mãe dela, nada baixava o colesterol dessa mulher. Ela tomava remédio para baixar o colesterol. A mãe dela, já era uma senhorinha de idade. E alguém falou para ela que a Jurobeba baixa o colesterol. E ela começou a fazer, não. Começou a fazer o chá. Já faz tempo, né? Conversando com ela. Ela achou, falaram para ela que a Jurobeba baixa o colesterol. Ela começou a fazer chá. Colocava uns grãozinhos assim. Umas bolinhas assim. Sei lá, umas sete, oito bolinhas. Fazia o chá de Jurobeba e tomava todo dia. E ela começou a tomar. E quando ela foi fazer o exame, o médico falou o que ela tinha feito com o colesterol dela. Como nunca tinha baixado, tinha baixado daquele jeito. Estava zerado. E ela falou que era... Alguém falou para ela da Jurobeba. E ela começou a fazer o uso daquela água de Jurobeba, né? E baixou o colesterol. E ela realmente abaixa, gente, o colesterol, né? Então, os cuidados que a gente tem que tomar, assim, na hora da administração mesmo, né? Está exagerando, porque tudo demais faz mal, né? Tudo, gente. Peço vocês comer o espinafre, que a gente fala que faz tão bem. Realmente faz muito bem. Mas o espinafre, ele cru, ele tem aquele... Faz mal. Mas você não vai comer 5kg de folha de espinafre. Então, é isso. É tudo no exagero, né? Porque ela é espetacular. A Jurobeba, ela é muito usada na medicina. Os índios usam muito a Jurobeba, né? Eles fazem bastante tônico, aquelas garrafadas de Jurobeba aí. E o pessoal lá no Norte consome muito, faz também aquelas garrafadas de Jurobeba. Então, é um benefício para o nosso corpo, né? A natureza é perfeita. Então, a gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? Tudo, eu faço tudo. Até a água demais mata, né? Então, eu vou estar fazendo a minha Jurobeba. É um vídeo... Ficou meio longo assim, porque é um vídeo mais informativo, né? Falando um pouco das propriedades da Jurobeba. E eu vou estar... Mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo. Eu vou colocar ela para cozinhar por uns 30 minutos. E eu vou colocar uma quantidade boa de água aí. Porque aquela água que vai cozinhar, ela vai se tornar um extrato da Jurobeba. Então, eu vou estar mostrando para vocês como eu consumo aquela água de Jurobeba. Da maneira que eu consumo. E vou estar fazendo para vocês a conserva da Jurobeba aí. Que eu vou estar colocando louro, uns dentes de alho, sal. O meu vinagre aí, caseiro. O meu vinagre de maçã. Mas você pode estar usando o vinagre convencional. E uma quantidade de água aí. Vou estar fazendo uma conserva dela. E vou estar separando a água. Que a água vai se tornar um extrato. Que é bem forte. O extrato que é um álcool bem forte dela aí. Vou estar mostrando para vocês como que eu consumo esse extrato durante o ano. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Eu coloquei uma quantidade de água aí, ó. Para ferver. Vou estar colocando a minha Jurobeba lá dentro. E vou deixar ela fervendo aí por uns 5 a 6 minutos. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Eu já cozinhei a minha Jurobeba. Aí, o que eu coloquei? Coloquei dois dentinhos de alho e três pimentas aí, ó. Dedo de moça, né. E coloquei três folhinhas de louro. Eu já coloquei para o vídeo não ficar tão longo, né. E aqui é um vidro que eu já tinha. Estava com metade de Jurobeba que eu tinha feito aí no ano passado. Agora eu completei ele. E tinha até um giloque também. Eu completei ele com o restinho da Jurobeba porque deu esse vídeo e mais uma, assim, uma quantidade aí. Um pouquinho a mais. Aí eu coloquei nesse vídeo mesmo que estava acabando. Nessa água aqui que eu coloquei? Eu coloquei meu vinagre de maçã. Coloquei um pouco de água e coloquei uma colher dessa rasa de sal. Eu vou estar administrando aqui, ó. Se acabar esse líquido, eu vou estar dividindo os dois vidros. No outro vídeo eu vou dar com líquido. Ó. Aí eu vou completar com água porque eu vou pôr esse restinho aqui. Ó. Aqui já completou. Então ele vai dar para completar assim, ó. Eu já estou acostumada a fazer as minhas conservas. Então eu faço a medida certinha. Então eu já fiz a minha conserva. É muito simples de fazer, né. Sal, vinagre e água. E aqui, pessoal, é o extrato, ó. A água da jurubeba que ficou. Então ela me rendeu essa garrafinha aqui. Que ela tem 500ml. E mais esse tanto aqui, ó. Então ela me rendeu praticamente um litro. Um litro e cem de extrato de jurubeba. Então como que eu consumo esse extrato? Como que eu faço? Pessoal, eu nem comentei. A jurubeba também ela faz bem aí para a mulher, viu. Porque ela diz que ela ajuda a mulher aí se está com problema no útero. Aí ela é aconselhável. Lá no Nordeste eles tomam muito. As mulheres que apresentam problema no útero, assim, eles fazem a garrafada de jurubeba e dá para a mulher tomar. Por isso que eu falo, a jurubeba ela é espetacular. Mas o cuidado na hora, né, de administrar. Então como que eu faço? Como é um extrato que eu cozinhei, essa quantia, esse vidro praticamente, mais um pouco de jurubeba. Então ela fica forte. Por isso que eu falo que é um extrato. Então como que eu tomo? Eu tomo assim. Eu coloco mais ou menos um dedo, aproximadamente um dedo, ó, lá no copo do extrato. Eu coloco um dedo, ó, dele. Aí eu venho e completo com água e tomo. Isso que eu faço, pessoal, eu faço isso aqui às vezes uma vez na semana. Se eu não estou muito bem do estômago, eu tomo umas duas vezes na semana esse líquido. Eu não tomo todo dia. Mas para quem está apresentando problema no fígado, está com fígado ruim, aí você pode estar tomando uma semana direto. Você faz esse líquido aí e toma. E se estiver muito ruim, o caso estiver muito grave, aí você pode tomar três xícaras por dia do chá dele, da jurubeba. E se você tem a água ou o extrato aí, você faz uns dois copos desse. Você toma um de manhã, né, um à noite para dormir. Porque ele ajuda aí na digestão e o pessoal que está com problema do estômago, não está muito bem. Você toma aí. Toma uns três, quatro dias e você para e você vai ver uma grande diferença, né, que é quando você está tomando. Porque, além de tudo, ele é diurético. Nosso alimento. Então, pessoal, vim mostrar para vocês de pertinho. Então, aqui está a minha conserva de jurubeba, né. Ó, ela tem que estar imersa, né, no líquido aí. E essa daqui é a que eu já tinha daqui para baixo já faz um ano. E eu completei o vidro com o que tinha ficado no restinho e eu completei com o vidro aí. E eu deixo falar como que foi feito o extrato rapidinho, né. Então, eu coloquei ela para cozinhar, né. Eu coloquei uma água para ferver, coloquei ela dentro, coloquei ela na água, como está aí no canal. E deixei cozinhando por uns sete minutos, fervendo por uns sete minutos, descartei aquela água. Aí que eu fui colocar uma outra água, escorri, aí que eu fui colocar uma outra água para cozinhar. Então, eu coloquei a água para cozinhar, eu coloquei a minha na panela elétrica. Então, na panela elétrica não evapora a água, né. Então, me deu praticamente aí um litro, um litro e cem, um litro e cento e cinquenta aí de extrato de jurubeba, né. Mas se vocês colocarem na panela convencional, vocês colocam uma quantidade boa de água aí, aproximadamente quase uns dois litros aí, depende da quantia. Depende da quantia que vocês vão fazer, porque ela na panela convencional, ela evapora o líquido, né. Mas, ainda assim, se torna a água que sobrar, vocês guardam e vocês colocam menos aqui, no caso, né. Se ficar menos água aí, se sobrar pouca água aí, se diminui aqui na quantidade de água que vocês fazerem. Para vocês beberem aí um líquido, vocês colocam menos água. No caso desse aí, eu coloco um dedo e completo com água para tomar. Então, pessoal, tá aí, né. Esse é o meu vídeo, né, falando sobre a jurubeba, né, falando de suas propriedades, né. E como se fazer uma conserva de jurubeba. Então, pessoal, quem gostou da receita, dê um joinha. Compartilhe, pessoal, com outras pessoas. E se inscreva no canal, para que o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.